Vai, 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 vai. Fala o que? Fala o meu outro pra assinar pra ele aí. Vai dar hate isso aqui, né? Que jeito que o que? Se é o canal do... Tudo que soube dar hate, pô, até se eu postar ele cagando lá. Claro, é mentira. Tá me queimando, hein? E aí? Nossa, me respeita, pá. Levantar, pô, fazer uns vídeos pro seu canal, ebook. E motivo? O ebook eu conhecia, mano, quando eu te conheci, você tinha cinco vídeos prontos, pô, pra soltar, agora não tem nenhum. Vai descansar pra soltar vídeo depois, mamofelas. Ai, não pode, né? Tu fez o que nesse instante, quando eu falei que não tinha vídeo? Hã? Quando eu falei que não tinha vídeo... Palavras do braço direito do teu gol. É, eu posso dizer? É, dizia. Ei, eu fiz... Ah, não, eu fiz o que agora, quando eu falei que não tinha vídeo? Que que eu fiz? Hum, motivacional, né? Motivacionei meu amigo, falei pra ele levantar. O que tu fez agora, tu me levantou, pô? Tava tentando levantar ele, mas ele tá tão morto que não queria sair da cama. Não, eu já expliquei. Explica aqui, então. De quanto é que eu volto lá agora tudo, tá ligado? Tô postando só um vídeo por dia, pô. Não, mas levanta pra gravar o de hoje, pô. Eu já te expliquei, Caio. Seis horas eu gravo e nove eu lanço. Por que tu não gravou agora? Ai, meu Deus do céu. Três horas. Qual seria o conteúdo pra ele, Felipão? Vai dizer aí. É, de aí. Qual seria o conteúdo pra ele gravar agora? Como seria? O que que cê acha do conteúdo dele, Tedog, pra ele? O conteúdo do Angu? É. Eu acho ótimo que ele tava... Não. O pra ele fazer o conteúdo. Eu acho que é ótimo. É a ideia de conteúdo pra ele fazer. Agora, agora. Agora, o vídeo agora. Tá ligado aquela parada que a gente fez do Sony, da gente dançando ao fundo? Hã? Do Sony, tava... É pro YouTube. É pro YouTube, cara, de rolar. Ah, pro YouTube? Faz um jogo, faz alguma preocupada com a gente aqui, usa a gente. Leva os homens, entra, não sabe usar os homens. É, pega os homens. Você viu o último vídeo que eu lança aí? Deu, bolsa, os homens? Foi todo. Só a galera, mano. Uma pena a ideia de estar. Se precisar mostrar a bunda, eu mostro. Gente, eu sou o futuro vereador do poço. Como é que tá aí? O vereador do poço. O vereador do poço. O do canal, é do poço. O que pensa o seu... E aí, família, comenta lá na foto do cantor. O cantor emocionado. Conta aí, edição. Conta aí, edição. Só dando trabalho, racha, pra editar. Vou deixar assim, é que nem tô gordo. Vou deixar assim. Essa daqui, pô. Tá, o que é mais foda. Família. Caralho. Menino do Ibu, está apaixonado aí. Tá ligado? Tô não. Virou homossexual. Acho que vai pela vida da minha família. E aí, pô, caralho. Qual a fita, ladrão? Tá vendo a gravida aqui pro YouTube, não? Pô, já que tu não grava, nós grava, pô. Já que... Já que nós... Vem, vem, vem. Vem lá agora, bora. Vem cá, quanto mais. É o que que cê quer? Conta, conta. Conta isso, tua história de vida. Pegou um ônibus, ficou três dias pra vir pra mansão. É, eu passei três dias no ônibus. E aí, vai voltar de avião, e aí? Vai voltar de avião, pela primeira vez. Vai voltar de avião. Primeira vez de avião. Ali, eu tá me chutando. Já ouvi isso, pô. Primeira vez que já andei de avião. Galera, ali eu tá me chutando. E aí, manda, ali eu vou mostrar. Tem que ser respeitado um burro na foto do Anan, como... Larga na boca, larga na boca. Viu aqui, alarga na boca. Quer levar na segunda canta? Ei, o seguinte é isso. O seguinte é isso. Alarga na boca. Mano, dia 16, seis dois meses, tá ligado? É que eu matei a mim. Desculpa, desculpa, escuta, ó. Já é o seguinte é isso. Já todo mundo... Ei, mas tu fala aí com... Fazer, eu juro por Deus que me botar vai pegar assim... Esbagaçar a tua cara, Pivete. Continua aí. Escuta, ó. Tô zoando, cara. Você trabalhou hoje, todo mundo já gravou. Fez seus conteúdos, já gravando pra mansão, pra tudo, não foi? Então vamos falar o seguinte. E aí, família, não leve da maldade, enquanto somos parceiro, viu? Eu queria, mas falou isso. Eu também. Ei, tô sabendo que quem vai pagar a palha tem aqui, sabe quem vai ser? É. Vamos, vamos torcer aqui, ó. Mentira que tá assistindo no ouvido. E as músicas, tem as músicas. Tá rolando, hein? para comemorar e me tornar menos faminto e curioso curioso o mar escuro dará o medo lado a lado com os corais mas agora do cara você conhece valeu a pena 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 eu sou pescador de ilusões sou pescador de ilusões se usar catar na superfície de qualquer manhã as palavras de um livro vai cá e manda um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final e para 라�� e falar falhas Olá, Carla. Poxa, né? Temos que trabalhar com o shopping. Livrar mais de quadros. Obrigado. Quer também? Não. Caralho. Um pedaço de panela. Tampa de panela. Tampa de panela. Um monte de nove. Aí sim, hein? Pesado, pai. Vídeo na roupa. Caralho, você tem que me levar. E aí, gostou, gostou? Como é que entra dentro do avião? Com isso, porra? Entra sim. Como? Só que eu tô a panela. Tem que despachar, né? Tem que despachar. É a hora que você chega lá pro tamanho. Olha, mãe. Olha, mãe. Virei escudo. Isso é bacia pra lavar a roupa. Bacia agora pra lavar a roupa. Não, não quebra. Não, não quebra. É a porra. 349. Quanto? 300. Esquece, pô. É a original, é. Vem aqui, tem câmeras. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, não pode, hein? Não pode, família. Não pode. Bora, fellas. Bora, fellas. Viu? Olha, olha. Olha, olha. Está de vendo. Estão juntos. Vamos troca, hein? Estão tenendo. Uhuul. Quê? Está de vendo. De vendo. De vendo. De vendo. Eles são mais nem assim. Não, não estou usando isso. Não, não estou usando isso. O nome do meu pai é Helio. Helio? Olha aqui, olha. O que você faz aqui dentro? Não, gás velho Esse aí não é de gás velho Fala de gás velho Tá furando, né? Qual o mais barato? Tá furando, né? O mais barato E o mais caro é 15? Mais caro é 15? Mais caro é 15 Pega, maior que tu Olha, que lapiado Quero tirar Mais caro é 15